Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado por Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e assista esse material gratuito na playlist exclusivamente para inscritos no canal. E pegue aí também o canal de materiais com bastante material selecionado que está na descrição do vídeo. É um canal do Telegram, é Sheik Trades. Ali você vai ter bastante conteúdo legal para você estar estudando. Se você quer abrir conta em corretora, a gente usa a Nova Futura, www.novafutura.com.br, excelente corretora. A plataforma que eu uso aqui é o ProfitChart Pro, para fazer os estudos, para operar. Então é o que eu uso aí, o pessoal pergunta sempre. Todos os dias eu faço estudo, para quem é novo aí no canal, todos os dias eu faço estudo e faço aí para vocês uma noção de probabilidade das movimentações. Ajuda muito se você assistiu antes ou depois para ter uma noção de movimento, como que foi. E aí você vai aprendendo a entender um pouco melhor essas movimentações. E ajuda a potencializar o seu conhecimento aí, junto com os conceitos, junto com os seus estudos aí. A gente tem nesses materiais, ajuda você a crescer, evoluir bastante. Lembrando que é um negócio que, quando você entra no trade, é um negócio que você não vai ser de uma hora para outra. Você tem que estudar, você tem que entender alguma coisinha ali, olhar um pouco o mercado também. para você conseguir extrair resultado daqui, ter a atitude certa, os momentos certos e extrair o resultado daqui. Vamos aqui para ver como foi na sexta-feira. Para a gente ter uma noção. Mercado abriu. Mercado abriu aqui. Testou um ponto acima aqui. Veio testar o fundo. Rompeu a linha de tendência. Deu entrada e foi embora. Só andou para a alta. Chegou lá no topo. Marcou um ponto de reversão já. Marcou um ponto de reversão. Fez um canal lateral. E rompeu e veio embora também. Rompeu o fundo. Deu entrada. Já deu entrada. E vamos com ele. Terminou. Terminando a operação. Já novamente dando entrada nos pontos. Finalizou no fundo anterior aqui. Quem aproveitou era um trade de livro. Um trade de livro. Um trade maravilhoso para fazer. Então, deu muito bom essa compra. A gente comprou aqui e esperou. Quem esperou aqui conseguiu pegar tudo. A gente não tinha o que fazer. É só comprar e esperar. Compra, segura, segura e tal. E depois ele deu esse... Fez esse pullback aqui. Foi maravilhoso esse dia aqui. Agora... O que a gente tem para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação aqui. Esse preço ele pode trabalhar nessa região aqui? De que forma? Ele pode abrir aqui nesse ponto aqui. Testar esse ponto. Voltar aqui. Trabalhar nessa região aqui. Vim buscar esse fundo. Trabalhar assim. Ele pode... Além desse ponto aqui. Ele pode chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Ficar acima desse ponto aqui. Trabalhar aqui. Novamente buscar esse topo. Descer nesse ponto aqui. O A mais desse ponto seria ele vir. Ele vir aqui. Testar aqui. Passar desse ponto aqui. Depois voltar a testar aqui e subir. Se ele romper essa linha aqui. Seria a outra situação. E aqui é o seguinte. Aqui se ele passa desse ponto aqui. Se ele passa desse ponto aqui. A gente aguarda ele acumular um pouco nessa região. Às vezes nem acumula nessa região tanto. Às vezes ele passa dessa região aqui. E cai. Vou mostrar aqui. Às vezes ele ultrapassa essa região aqui. Ultrapassa essa região aqui. Ultrapassando essa região exatamente nesse ponto aqui. E ele pode vir, cair, vindo uma vez. Nesse ponto, nessa região aqui. O preço ele pode trabalhar ou no repique. Ou no repique. Ou ele testa só um pouquinho aqui. Trabalha aqui. Nesse ponto aqui. Volta. E trabalha. Buscando esse ponto. E pode cair de uma vez. Então a gente vai estar prestando atenção nesses detalhes aqui. Do trabalhar dele até esse ponto. Ou nesse trabalhar dele aqui. Voltando. Fazendo pullback. Rompendo e seguindo a tendência. Se não. Acima desse ponto aqui. A gente vai tentar buscar uma alta. Se ele romper a linha de tendência. A gente tenta buscar uma alta. Depois ele testar. Voltar. A gente busca uma alta aí. Buscando novamente essa região. É isso aí pessoal. Consolidation. Vamos com ele. Acumulação legal. Dá para ganhar bastante dinheiro. Vamos dar uma olhada no dólar. Aqui no dólar pessoal. Aqui a gente tem. O preço. Ele abriu. Deu uma testadinha aqui. Rompeu. E só deu alta. Também. Aí a gente subiu o preço. Foi embora com o preço. Teve um tradezinho até nesse ponto. Teve um pullback. Até esse ponto. Novamente. Deu uma entrada de compra. E vamos com ele. E aí a gente teve um alvo até aqui. Eu encerrei. Encerrei o pessoal até aqui. Só que até aí a tarde aí. Como a gente encerra meio dia. A tarde. O preço ainda continuou subindo legal. Quem segurou a operação. Protegeu. Levou a operação o mais longo possível. Lembrando que a gente não precisa pegar tudo. Vou mostrar aí no treinamento do T-Scalper aí. Que a gente vai fazer daqui. 20 dias. 20. Uns 20 dias a gente tem o treinamento. Eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro em movimentos curtos. Movimentos de alvos. Movimentos até longos aqui. Como proteger. Fazer os parciais. Fazer tudo que tem que fazer. Entender todos esses conceitos. Para vocês ficarem mais tranquilos na hora de fazer a operação. Mesmo quando erra um pouco. Você vai saber o que? Entender onde você está errando. E como ajustar o ponto da operação. O mais difícil das pessoas é entender onde entrar. Onde sair. Quando erra. Entender a flutuação do preço. Entender tudo isso aí. Vou deixar tudo bem alinhado. O iniciante do zero absoluto. A pegar só o que é importante. O iniciante do zero absoluto mesmo. Tem bastante gente aí que está no treinamento. Então eu vou dar essa pegada do zero. Muito iniciante do zero. A galera mais antiga também. Que fez uns úteis antigos aí. Vai ser oportunidade. De eles revigorarem os operacionais. Então eu dei uma caprichada nesse aí. Para o pessoal. Está bem top. Então tem bastante gente aí que está refazendo. Melhorando aí o ponto. Porque assim. Isso aqui são várias estratégias. Como a gente tem várias estratégias. A gente vai passando. Vai passando. Você vai assimilando. Tem muita coisa para fazer aqui. Não tem som. Só fazer isso. Só aquilo. Tem várias coisas que você pode fazer para melhorar. Para fazer dinheiro. O importante é fazer dinheiro. Dinheiro com disciplina. Gerenciamento. Aí não tem erro. Então aqui. Vamos ver o que a gente tem para frente aqui. Para frente aqui. É o seguinte pessoal. A gente está na linha de tendência aqui. O preço pode fazer o que aqui. Ele pode continuar alta dele aqui. Ele pode continuar alta dele aqui. Embora aqui ainda. Continuar alta dele. Embora. Ele pode aqui nesse ponto testar essa região. Testar mais uma vez aqui. Testar mais uma vez aqui. Vim buscar esse fundo. Essa regiãozinha aqui. Esse ponto aqui. Ele pode aqui. Após. Às vezes chegar nesse ponto aqui. Voltar a trabalhar um pouco aqui. E. Vim buscar esse fundo. E segurar um pouco nessa região aqui. Pode fazer isso aí. Segura um pouco nessa região. Trabalha entre esse ponto e esse ponto aqui. Então a gente tem um tradezinho aí. Mais ou menos a situação. Ou a gente segue a tendência. Ou a gente segue essa tendência aqui. Esse pode né. Subir mais. Ou ele quebra essa tendência aqui. Vem meio devagar. Vem para bater esse ponto. Ele segura nesse ponto. Já volta de novo para cá. Então a gente está nessa pegada aqui. Ok. E é isso aí pessoal. Uma excelente semana aí para vocês. Espero que vocês façam bastante dinheiro. Vem bastante grana. Com bastante disciplina. Vou fazer a nova série do terceira temporada aí do Trader Rotina. Do Rotina do Trader. Com menos contratos. Para a gente manter uma... Essa disciplina aí do EAD. Galera nova que está chegando também. A galera que quer fazer dinheiro. É a hora de fazer dinheiro. Quem está começando. Parar de se enrolar aí. E fazer dinheiro de verdade. Então vou fazer uma rotina leve. Vou explicando para vocês. Conforme vou fazendo as rotinas. Quem está aqui no EAD. No YouTube. Vou fazendo as rotinas. Vou falar mais ou menos como que vai ser. E é daquele jeito. Do jeito que é a rotina. Nossa rotina de todo dia. Fazendo. Consistência. Etc e tal. Estava meio pesado. Para as pessoas acompanharem. 20 mil todo dia. 10 mil todo dia. Então 10, 15 mil. 20 mil todo dia. Meio pesado. Para o cara assimilar isso aí. Mas assim. Sei que desenvolve muita gente. Sei que muita gente sai. E abre a mente para outras coisas. O importante é também ver isso aí. Ver esse lado. Que a gente não tem que ficar focado. Só na mediocridade. No que todo mundo faz. A ideia é puxar para cima. É puxar para frente. Espero que sempre. Está ajudando vocês. Para puxar para esse lado aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Uma excelente semana para todos. Vamos para cima. Tamo junto. E até lá pessoal. Para entrar no EAD. www.shake3oficial.com.br É só entrar lá. EAD B3. Todo dia até meio dia. Você vai fazendo a sua rotina de consistência. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu. Fui. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. E aí, tá bom. E aí, tá bom.